Fala aí meus amigos e minhas amigas! Estou aqui em Niterói, tornando uma feira de vinil aqui. Sou cobrado há muito tempo pelos meus amigos de logística aqui de Niterói. Pô Bruno, tem feira de Niterói e você nunca veio aqui ver nossa feira, nunca veio aqui falar nossa feira. Então hoje estou aqui pra poder cumprir essa promessa de vir dar uma moral e conhecer essa feira de vinil aqui em Niterói, no campo de São Bento. E já que eu estou em Niterói, estou com um niteroense aqui meu amigo Tarcísio. Tira o óculos. Fala rapaziada, tamo aí mais uma vez aqui enchendo o saco no canal. Você que vai ver esse indisco bom aqui, porque a galera reclama muito, não tem os preços caros, não vale a pena. Você vai me dizer hoje se vale a pena e o que vale a pena aqui na feira, beleza? Bora, tamo junto. Vai ter gente te xingando aqui, logista e comprador. Um dos logistas é meu amigo, não vou facilitar pro lado dele, calma. Vou falar baixo. Eu estou falando pra você porque eu tenho logista que eu falo de preço aqui, que qualquer dia você pessoa não grata essas feiras. Cara, mas vai falar o que? Não vai falar a verdade? Se tiver cara tem que falar, porra. Seu público é? É verdade, eu sou compromisso com o preço também. Aqui a gente representa o comprador, né? É, porque você compra também, né cara? É, eu sou comprador. Eu vejo você comprando direto, né? Então vamos dar uma rodada aqui, vamos ver se o Tarcísio consegue encontrar coisas que ele gosta, né? Porque tem um gosto de Tarcísio também, né? Que é diferente do meu, né? Ou não? Ah, é do rock, né? A gente é do rock, né? E da música boa. É isso, vamos lá. Deixa eu começar a mostrar pra vocês aqui essa feira. Pedi pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo. Se puder ajudar a cobertura, ainda mais seja membro aqui do canal, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O logístico é amigo dele de infância, é isso? De infância não, de jardim de infância, cara. Mas eu era bem mais novo que ele, eu entrei com dois anos e ele já tinha seis. Então tu não pode falar mal dos preços aqui não, né? Tu sabe, né? Lógico que não. Eu sou o Alex Pim, da Discolente Vinyl Shop, nossa loja física é ali na Avenida Amaral Peixoto, 460, sala 801. E eu espero a visita de quem tiver boa vontade pra escutar uma boa música e bater um bom papo. Na Discolente eu trabalho com forró, música do mundo, de todas as nacionalidades. Trabalho com rock de todas as vertentes. Minha particularidade é rock, então eu tenho uma apreciação especial por rock. Mas tem MPB, samba rock, tem de tudo. E rock, cara, tem todas as fotografias do Legião Urbana à disposição. Tem o metal progressivo, punk rock, que até é um pouco difícil às vezes você conseguir numa loja. Punk rock especificamente, tem um punk rock de boa qualidade nacional e internacional. Então é só vir e conferir. Nossa! Olha, esse aqui tá com preço bom, hein, cara? Caraca, Bruno. João Penco e os miquinhos amestrados. 20 merréis. Capital não. Pô, esse é o vivo aqui de abelha? Esse eu tenho. Pô, 40 pila, rapaziada. Honesto, hein? Nossa! Taca a mãe pra ver esse Kika, Doutor Silvano e companhia. É a primeira logo. Caraca. Eô, Eô, Serão Extra. É, 90 pila. Aí. Acho que vale a pena, cara, pela raridade. Esse disco é difícil de achar, cara. Acho que é bem difícil de achar. Tá com preço bem legal. Caraca. Ô, Jeriza. Fã de Platão. Bem raro, bem raro. Eu não sou muito fã dos engenheiros, não. Mas esse disco... Acho que é Great Dead Hit, né? Só tem hit aqui. 80. Mas esse é da época, cara. Mas esse é o da época, com certeza. Até comida aqui em cima. Que é bom, hein? Esse... Isso aqui é discoteca básica, né? Eu tenho em CD. Putz, isso é sensacional. Sá pra não dançar. Agora só falta você. Fruto Proibido. Esse tal de rock'n'roll. Os delfego. Ovelha Negra. Ovelha Negra. Ó, esse aqui, ó. Os primeiros vídeos que eu comprei, né? Ganhei, né? Tinha... 8 ou 9 anos. Não sei... Esse deve ser da época. Que é uma curiosidade. As duas últimas faixas do lado B. Vê se dá pra enxergar aqui. Foram a... Sabia disso? Arraiadas manualmente. Foram censuradas. Pessoal que é das antigas. Como eu, ó. O meu também tá assim. Quantas histórias desse vinil aí? Um dia eu tava na rua, passei, senti uma banca de jornal. E tava esse disco na banca de jornal. Aí eu falei... Falei pro cara assim, quanto é que tá? Aí ele fez... Abriu a mão. Fez uma palma. Falei, 50? Ele falou, não, 5. Falei, é meu. Eu levei. E Niterói contra Niteroenses? Niterói tem 3 pessoas. Eu, você e alguém que a gente conhece, cara. E o Tarcísio que tá ali, ó. Tá, o 3. Exatamente. Deixa eu te falar, tu é do vinil ou do CD? Eu sou do CD, cara. Não é nada que tu me deu os seus CDs? É verdade. Até isso não sou mais. Sabe o que é? Que falta espaço, brother. Eu sou eu e os CDs aí. Eu tive que dar pra alguém que tenha espaço pra colocar. Não, mas é porque eu não tinha espaço pra colocar, brother. Eu tive que dar pra alguém que... Porra, quando você der alguma coisa que seja valiosa, você tem que dar pra alguém que cuide. Esse cara aqui cuida. Então eu dei pra ele, pô. Nada mais justo, né? Aí sim. Esse disco aqui, cara, lembra muito minha mãe, cara. Eu escuto Everybody Wants To Rule The World. Eu lembro da minha coroa. Pô, esse disco é bom demais, cara. 130. Ah. Olha o que eu achei aqui. Sly The Family Stone. Pô, esse álbum aqui é sensacional. Pra quem não sabe, cara, essa aqui foi uma das bandas que mais influenciam o Red Hot Chili Peppers e o Flea cansa de falar isso. E, porra, se você não conhece Sly The Family Stone, Foda, esse álbum aqui é sensacional. Baratinho. Você é burro ou mal intencionado? Baratinho. Tem um disco que não foi lançado em CD e não tô nem no Spotify, no Deezer. Tenho, minha mãe me deu. Putz. Isso é muito clássico, velho. Sly The Alive. O Kiss imitou o título daqui, né? Clássico do Police, ó. Police qualquer um, né? 60 pontos só. Porra, esse aqui, pô, tá desmerecido, cara. Esse aqui tem Message in the Ball. Fala baixo. Pô, tem vários, mano. Tem muito, tem muita música boa. Último deles, né? Porra, a gente fez um podcast exclusivamente sobre esse álbum e esse álbum aqui, pra mim, é um dos melhores. Foi o último, né? É o último. Cara, Synchronistic, pra quem não conhece... É outro disco que é a Granted Hit, né? Outras músicas. Esse disco também é muito legal. Final dos anos 80. Porra, discão. Clássico aqui, ó. Machine Head. Ó, 90 pontos. Tá muito bom. Você tem esse menino? Muito bom. Descanse em paz, ratas de porão. Olha. Eu tenho medo dessa. Olha. Cara, isso daqui foi muito bom. Tem muita história dessa parada aqui, cara. Clássico do clássico. RDP ouviu esse... Porra, meu irmão. Quem foi punk na década de 80, 90, cara? Já ouviu esse álbum aqui um milhão de vezes, cara. Mundo bizarro. 190 prata, velho. Olha isso. Isso aqui é um clássico. Foi daqui que saiu Poison Heart. Paropa. Pra que todo mundo conhece. Porra, paropa, mano. Mas eu tô falando assim. Tem que ser popular, né, mano? Tem que ser popular. Isso aqui é muito legal. Stuck with you. A whole lot of love, hein? Esse cara é um dos melhores amigos do Phil Liner, do Tim Lizzy. Sempre toca The Boys a Back Town ao vivo. Sempre nas entrevistas fala do Phil Liner, tipo. Tem o maior... Mais um lance... Carinho emocional por ele. Mas esse disco é legal. Esse disco o pessoal fala muito mal. Eu gostava desse disco. Metal Morfose, mano. Esse aqui é muito chato, velho. Meu pai amado. Isso é muito ruim, dá? Calma. Pelo amor de Deus. X-Rate. Esse disco aí, essa banda aí. I-91. Eu era um menino. Estava no Maracanãzinho. Eles abriram o Feito No More. Foi essa banda e o Mags Green, que é a banda do Menudo, do Robby. Tocaram tudo no cara. O cara cantou do lado da bateria, agachadinho, né? Tocaram moeda. Porra, mano. Foi escroto, brother. Foi escroto. Ele ficou de costas, cantando de costas, agachado. Mas esse show do X-Rate foi legal, cara. Cara, eu achei o show do Mags Green legal também. Cara, a gente não tinha muita coisa pra ver naquela época, não. Eu tenho um cara de bom coração, pô. Eu sou. Mais ou menos. Rapaziada, você é um dos guitarristas mais subestimados da história. Michael Schenker, cara. Tocou no UFO, tocou no Scorpio. Esse que é o primeiro deles, né? É. Putz, disco é bom demais, cara. Esse aqui foi um dos vinhes que eu tinha na época que eu mantive ainda. Esse é um EP ao vivo do Accept. Isso aqui, irmão. Pode falar que o cara é isso e aquilo. Isso aqui é sacanagem. Esse disco é bom demais. 350. Eu comprei esse disco aí por 130. É. Aquela habilidade de garimbar. Eu sou chato com esse negócio pra caramba. Pô, esse é a geração MTV, né? Tom the Cat. Selling the Seas of Cheese. Tom the Cat é daqui, não é? Tom the Cat. Tem Jerry vs. Grand Driver. Tom the Cat. Muito bom esse disco. Uma doida. Foi difícil entender esse disco quando saiu, cara. Era um som muito fora da curva. Lá em casa eu escuto isso escondido, porque lá ninguém aguenta Prime. Ninguém consegue entender, né? É muito louco, cara. É muito louco, cara. A bateria. Steve Stevens, que é o guitarrista até hoje do Billy Idol. E o Vince Neil. Aqui apareceram como banda, mas na verdade quem tocou nesse disco foi só o Steve Stevens, que gravou todas as guitarras e os baixos. O Rob Crane já era da banda, mas ele não deixou ele tocar. O Vic Fox e o Vince Neil. O cara mais bem vestido aqui da feira de vinil, daqui do meu lado. Vem buscar o que aqui? Pô, a gente curte muito MPB, rock, hard rock, metal. A gente gosta de música boa e a gente conhece a loja da Jessica e a gente sempre dá uma força pro pessoal daqui, que é muito bom. Aqui é a banquinha da Grand Discos. A Jessica já é minha amiga há bastante tempo, né? Quem gosta de vinil conhece a Jessica Niterói. Tem a sua loja aqui, pertinho mesmo aqui do... Só atravessar. Qual a importância das feiras de vinil pra você que vive disso, vende, tem sua lojinha, vende na internet, vende na sua loja física? Oxe, além do retorno, óbvio, financeiro, né? Todos queremos, mas eu acho que é isso. Pessoas passantes, aconteceu muitas pessoas passarem e ter aquela memória afetiva com vinil, de não ver muito tempo, de não saber que esse movimento existe, né? E aquela coisa, a pessoa vem, bota a mão, sente saudade, compra um disco pela primeira vez, né? Então eu acho que é isso. Essa é a importância do disco, né? A música continuar girando, é isso basicamente. Em feira de vinil você não encontra só vinil, tu encontra outras coisinhas bem legais aqui, fala aí. Eu faço vários produtos personalizados. Eu sou da Sereia Arte e aí que eu faço quadrinho, álbum de figurinha personalizado, adesivo, sticker. Pega, mostra esse aqui pra mim. Ó, esse aqui é um adesivo de disco de vinil, ele é holográfico, não sei se vai dar pra ver aí na câmera. Tenho também aqui, ó, marcador de página, outros adesivos, tatuagem temporária, bóton, abridor, espelhinho. Tem várias coisas no meu site, vocês podem encontrar, é loja Sereia Arte. Ligado de feira de vinil é ver os fãs de banda discutindo sobre o disco. Querem discutir isso aí na porrada, qual é o melhor disco do Kiss? Precisa falar alguma coisa desse aqui? Precisa falar? Não, mais do que esse é um... Não, mais nada. Eu acho, eu acho. Cara, porque... Cara, olha só. Creature of the Night, eu acho uma puta música, assim, é uma puta música, eu acho. Porra, Rockin' Roll Hell. Porra, isso aqui, irmão. Cara, eu também não, mas isso é um clássico. Brother, isso aqui toca em qualquer show, qualquer artista, todo mundo sabe, mano. Todo mundo sabe. Porra. I Still Love You. Cara, War Machine. Tem músiquinha mais ou menos. Porra, tem, Danger. Tá rolando um debate pra saber qual é o melhor disco. Porra, agora olha só. Home defendendo o Chris Knight. Calma. Tem música ruim, Home. Não, esse daqui não tem música ruim também. Ué? Mas o Creatures of Night, pra mim, ele é mais... Ele tem... Ele é mais pesado. Ele tem um som mais robusto que os outros álbuns. Defenda o seu disco. Não. Não tenho comparação. Eles tocam até hoje todas as músicas quase aqui. Tocam ou não? Tocavam. Aqui, ó. Não, mas eles tocam várias aí. Tocam três, duas. I Know It Loud e War Machine, só. Estou aqui com o Pantoja, Pantoja Discos, né? Tem uma lojinha aqui em Niterói. Fui lá. Isso é uma só fular, né? Fui lá, comprei um Black Crow, garimpei um Black Crow. Preço justo, tava lá de boa. Levei pra casa. Qual a importância dessas feiras rolar aqui? Precisamos do município de Niterói. O Tuca é morador e tem tua loja aqui, né? Pô, Bruno, é importantíssimo, assim, né? A feira a gente começou em 2019, antes da pandemia. A gente conseguiu fazer duas edições aqui. Duas ou três, na verdade, edições no Pacho Carlos Magno. Isso sempre foi muito bem recebido. Aí, bom, pandemia. Depois a gente foi pro Centro de Arte da UF. E agora a gente tá de volta aqui no Campo de São Bento. Eu fico muito feliz, assim. É muito legal ver, tipo assim, cara, todo mundo de todas as idades. E, tipo assim, de vários rolês. E procurando vários tipos de música diferentes, assim, né, cara? Tipo, é rock, é MPB, é samba, é orquestra, é tudo, assim. Então, eu fico muito feliz, assim, de produzir a feira, de ter feito essa feira em Niterói. Que, realmente, é isso. A gente reúne, tipo, amantes dos discos, a galera que trabalha com o disco, né? Tem os DJs de vinil. A gente pega, tipo, a galera que começou, tipo, o Gustavo Magu, que tocou aqui hoje. Ele tocou com o meu pai quando ele era DJ também, assim, DJ de vinil. Então, tem esse respeito, esse carinho, assim, pela cultura do vinil, sabe? É muito importante pra mim tá fazendo esse evento. E é isso, assim, tipo, nunca vamos parar, né, cara? Enquanto tiver vinil, a gente vai tá aqui até morrer, enfim. E é isso, assim. Pô, o disco começa com Strada. Para tudo. O disco começa com Strada. O que eu mais gosto é isso aqui, é o Lick It Up. Mas isso é uma das coisas de um cara não fã. Eu não sou fã. Mas o mais ousado daqui é eles tirarem a pintura. Foi o primeiro essa pintura, né? Aham, foi o primeiro. O disco é bom pra caralho, né? Esse disco é muito bom. E esse aqui... Esse é a farofa pra caralho. Porra, esse daqui, cara, foi um lão perdido pra caralho, assim. Mais ou menos, né? É, muito perdidaço, assim, sei lá. Acho que Quite Right é a banda chata pra cacete. Só tem duas músicas por disco, mas esse disco aqui é legal pra caralho. AOR, com teclado pra caramba. The Wild and the Young, Twilight Hotel, Down and Dirty, Steel of the Night com a baladinha. Porra, esse disco é bem legal. Cara, todos os discos são do Reginaldo, cara. Não, eu tenho outro aqui também, Reginaldo. Também? É só de metal, não? Aqui, ó, de quem? De quem é? Reginaldo. Todas as capas ele que fez, cara. Caralho. Ah... Adivinha? De novo. Reginaldo também? Aqui. Ô, Reginaldo, se você tá vendo esse vídeo aqui, cara, dá um alô aí, mano. Tu é o cara, mano. Tu é o cara. Ele não bota? Esse é outro great at hit. Reginaldo. Eu acho que... É do Reginaldo também? É do Reginaldo também? Se for lançado no Brasil, esse eu comprei na época. Tenho orgulho de dizer que foi um dos primeiros caras que conheceu. Porque eu comprei primeiro Live Like a Suicide. E depois comprei esse aqui. Esse aqui, só no Brasil que sai com essa capa. Estados Unidos era toda preta porque... Tem essa... Né? Esse aqui é outro great at hit, né? Doze faixas. Faixa ruim daqui... Entre aspas. N tem gols e é melhor que... Acho que o... Use Illusion todo. Discão, cara. Esse aqui é discoteca básica. Vale o preço. Vale... Até se tiver arranhado. Esse aqui é o meu disco preferido de heavy metal. Acho que eu mais escutei na vida junto com o Jailbreak do Tim Lizzy. Keys Alive. Esse aqui, cara, discoteca básica também. Mas esse aqui é uma aula, né? Chamo de um disco do Adrian Smith, né? Ele escreveu várias músicas sozinho. A maioria dos solos de guitarra é dele. Isso aqui vale... Porra... 100 mil. Pelo menos no meu coração. Eu tinha esse álbum aqui sem a produção. As músicas cruas. E aí, claro, logicamente que o produtor troca e faz alguma coisa mais vendável. Esse aqui é um puta de um álbum. É o melhor álbum do Arctic Monks. Na época que ele foi lançado, o vinil era assim... Porra, já é coisa do passado. Acabou. Não tinha mais isso. E hoje a gente tá voltando essa parada. Isso é muito... Pra mim é muito louco. Muito louco não, mas até compreendo. Porque é uma coisa que aproxima a gente. Onde você ia ver a galera que gosta de música, assim ó... Todo mundo junto no mesmo lugar, trocando, discutindo... Não tem mais isso. Tem fórum na internet. Não é a mesma coisa de estar aqui. Sacou? Isso que eu acho legal também do vinil. Ele aproxima as pessoas. Né? E você vê a arte. Ó, mano tchau. Você vê a arte, cara. Você vê o que o artista tá propondo. Isso eu acho legal pra caramba. Tarcísio, uma coisa que eu notei que você vê nos discos lá. Que você sempre falava assim... Pô, do que minha mãe? Minha mãe tinha, meu pai tinha. O vinil traz essa parada emotiva na gente também, né? Uma memória afetiva. Quando a gente vê esses discos. É, vem primeiro do meu pai, da minha mãe. E depois da minha iniciação na música. Eu não comprei primeiro CD. Tô com 51 anos e os primeiros discos foram... Como eu falei ali, a Blitz. Michael Jackson. Earth Wind & Fire. Wilson Simonal. Que eu tenho de lembrança, assim. Aí do metal, né? Que aí estragou tudo. Keys, Scorpions. Exciter que tava ali. Umas bandas que eu nem escuto mais. E é isso, cara. Assim... Como eu te falei, eu não escuto em casa. Eu vendi bastante coisa no começo dos anos 90. Na transição do CD pro vinil. Mas tem uns lá que eu quero ter. Eu não vou me desfazer. E é isso mesmo. É memória afetiva. Não tem jeito, né? Aí tu não tem em casa, mas quando chega aqui na loja. Mete a mão no disco. Aí você lembra as memórias, né? Vem muita coisa na cabeça. Eu... Muita coisa meu pai trazia pra mim. Meu pai passava nas lojas e olhava e falava assim. Eu lembrei de você e trouxe esse disco. Não sei nem se você gosta, mas... Eu tenho essa lembrança do meu pai, assim. Eu fico sempre... É foda. Quando eu começo a falar essas palavras, eu fico emocionado. E não tem jeito. Acho que, basicamente, é esse sentimento que a música tem de ligar a várias situações. No caso aqui do que você citou da origem da gente, né? Você escutou... Você começa escutando música em casa, né? Minha mãe era fã de disco music, fã de Michael Jackson Beatles e tal. É, é isso. Mais uma feira de vinil visitada aqui, fazendo a nossa cobertura aqui no Rock on Board. Espero que tenham gostado dessa cobertura aqui. Deixa o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se puder. Seja membro aqui do Rock on Board. Se você gosta desse tipo de cobertura de vinil também. Então acompanhe a gente nas nossas redes sociais. E acione o sininho da notificação para receber mais conteúdos de outras feiras que a gente vai cobrir por aí, beleza? Então ficamos por aqui dessa vez. Até a próxima e... Rock on! Rock on!